No IML da capital, familiares das vítimas do incêndio foram reconhecer os corpos. O repórter André Santos esteve no local e conversou com alguns parentes desolados com a tragédia e com as perdas. Se não fosse o incêndio, ele estaria aqui hoje. O fogo não alcançou ele, mas ele era um paciente que não tinha condição de ser transportado. Otávio Jordani Melo Rezende, de 23 anos, é uma das vítimas do incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. O engenheiro agrícola, internado no hospital desde o dia 17 de maio, fez um transplante de medula óssea, mas precisou ser transferido para a UTI depois do procedimento porque contraiu uma infecção pulmonar. O quarto que pegou fogo era literalmente de frente ao quarto dele. O fogo não alcançou o quarto dele. Não chegou nele, ele não teve queimadura nenhuma, porém não tinha como deixar ele ali, até porque ninguém sabia da proporção que o incêndio tomaria. Otávio estava entubado e dependia do respirador para sobreviver. Ele era um paciente que não suporta transporte. Ele sempre fazia um raio-x nele e queriam fazer uma tomografia, só que a tomografia era em outro andar da Santa Casa e não compensava o risco. Ele ficava instável no momento do transporte. E não tinha como também não ser transportado. Realmente foi uma fatalidade. A outra vítima do incêndio é o empresário César Freitas de Jesus, que tinha 51 anos. Natural de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele estava internado na Santa Casa para o tratamento de uma infecção de pele há cerca de 10 dias. O empresário, que estava internado no nono andar do hospital e ainda tentou sair do local, foi encontrado já sem vida no terceiro andar da Santa Casa. Outras 25 pessoas, profissionais da saúde que auxiliaram na retirada dos pacientes, estão internados no Hospital São Lucas. Dois deles estão no CTI. O décimo andar da Santa Casa de Misericórdia, aqui de BH, está parcialmente interditado. A pane em um equipamento pode ter provocado as chamas. Na rua, durante a evacuação, o cenário foi transformado.